Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te falar coisas que eu não compro, não consumo mais e que me permitem viajar. Muita gente vê os stories, vê os vídeos aqui no canal, vê que a gente tá comprando casa, tá fazendo isso, isso e aquilo e falam, nossa, mas vocês devem ter muito dinheiro, devem ser muito bem de vida, devem ter um pai que paga tudo, porque vocês fazem várias coisas. Eu já falei em alguns vídeos sobre finanças e eu vou deixar alguns links na descrição, onde a gente já falou sobre as nossas despesas e tudo mais, só que eu acho que tudo tem a ver com prioridades, então eu vou falar pra vocês das coisas que a gente abre mão todos os dias, que pra algumas pessoas são essenciais e pra gente nem tanto, que nos permitem guardar mais dinheiro e como o nosso dinheiro guardado é pra viajar, então tudo que a gente economiza a gente acaba viajando e é por isso que às vezes a gente consegue viajar mais do que uma pessoa comum viajaria. A primeira coisa que eu acho que tem muito a ver, além de um aluguel que você paga, uma prestação de um carro ou contas muito grandes, outra conta bem grande no mês pra todo mundo é o supermercado ou os restaurantes ou sei lá, tudo relacionado à comida. Então uma coisa que a gente faz todos os meses, todos os dias, sempre, 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 pra economizar, é cozinhar muito em casa. Então a Bru, ela trabalha fora, mas todos os dias ela leva uma marmita. A gente deixa mais do tipo, sei lá, sete potinhos no congelador, todas as noites ela tira o potinho dela, de manhã ela leva pro trabalho e almoça todos os dias com marmita. mesmo ela recebendo um ticket de refeição, porque quando você trabalha no lugar e tal, a maioria das vezes tem esse esse benefício, né, de uma ajuda com a gasolina ou transporte público ou então a alimentação. E ela tem um ticket de alimentação e ela poderia escolher um ticket que fosse pra restaurante, então que ela pudesse todos os dias, ah, já que ela trabalha, ela poderia todos os dias ir ali comer fora e eu não precisaria me estressar cozinhando, ela não precisaria se estressar cozinhando, não tinha que ficar fazendo marmita todos os dias, seria mais cômodo? Seria. Porém, ela pediu pra trocar esse ticket pra aquele outro ticket que a gente pode usar a grana que ela recebe pra fazer as compras do mês. Então a gente basicamente não tem nenhum gasto muito extra, além desse que ela recebe todos os meses de ajuda de alimentação, que ela poderia ter usado no restaurante, mas a gente prefere usar no mercado porque rende muito mais. Uma outra coisa que a gente tenta fazer também é dar limites nas nossas saídas dos meses, então quando a gente quer muito economizar pra alguma viagem que tá se aproximando, a gente falar uma vez no mês a gente vai sair pra jantar fora, porque sério, qualquer jantar em duas pessoas dá, sei lá, 150 reais, 200 reais, imagina em pessoas que moram em São Paulo, isso é pra uma pessoa, então eu acho muito dinheiro e aí como a gente gosta de sair e tem esse tempo nosso, a gente dá limites pra essas saídas. Uma outra coisa que eu também faço, e eu acho que é importante, é você ficar ligado nos supermercados na sua volta e nos dias de promoção de determinada coisa. Então eu sempre faço uma pesquisa, encontrei a loja de produtos naturais mais barata da minha cidade pra sempre comprar lá, então eu sei que quando eu vou lá eu posso ir no supermercado que fica próximo e tentar ir na terça-feira porque é o dia mais barato da salada, vou no sacolão que é a feira, que também eu consigo encontrar produtos mais baratos do que o supermercado, então eu tento comprar uma coisa em cada supermercado, sabe? Tem um atacadista assim aqui na minha cidade que os produtos de limpeza, por exemplo, são muito mais baratos e você pode comprar em quantidade. Então a gente já sabe que quando tem que comprar muitos produtos de limpeza a gente pode ir lá pra economizar um pouco mais. E assim você vai testando aí na sua casa, na sua cidade qual supermercado você deveria comprar tal coisa, porque isso faz uma diferença no final na compra do mês. Uma outra coisinha também que eu parei de comprar, consumir, é sempre quando eu saía de casa antigamente, assim, eu comprava um cafezinho, ah vou tomar um cafezinho agora, ou se eu saía tarde, tava lá no meio da tarde e principalmente quando eu não era vegana ainda, ah eu vou aproveitar que eu tô na rua e vou tomar um café na padaria, vou comer ou não sei o que, e sabe? Eu podia estar duas horas fora, já inventava um lugar pra sair pra comer, ou então comprava uma água em todo lugar que eu ia. Eu sempre saio com uma garrafa de água comigo, então isso me ajuda a não ter que ficar comprando coisas fora. E parei, cortei totalmente essas saídinhas de ir tomar um café no lugar toda semana ou coisa do tipo. Uma outra economia, e essa vem mais da parte da Bruna, é que ela vai todos os dias pro trabalho de bike e agora a gente tá morando um pouco mais longe do trabalho dela, ela poderia ir de carro todos os dias, mas gastaria muita gasolina e a gasolina tá aumentando muito, se você tem um carro, se os seus pais tem um carro, você deve saber disso, porque tá todo mundo puto da vida com essa história, mas ela vai todos os dias, ela anda 20km mais ou menos de bike pra chegar ao trabalho, pra voltar e tal, a menos que esteja chovendo muito, que ela esteja sei lá, de TPM ou alguma coisa muito pontual, ela vai de carro, se não ela sempre vai de bike e a gente economiza muito. Uma outra coisa é que a gente não tem a gente comprou pela TV a cabo, principalmente agora que a gente se mudou de apartamento, né, pra apartamento novo, a gente só comprou a internet, que é algo que eu preciso pra trabalhar e tal, e a gente abriu mão da TV a cabo, porque é algo que a gente não assiste e pagava sem ter porquê. Uma coisa que vai junto com a excelência da TV a cabo é que a gente compartilha Netflix e Spotify, outro dia as pessoas estavam me pedindo pra passar a minha conta do Spotify pra as pessoas verem o que eu escuto, só que a minha conta é a da Bruna, então a gente usa juntas, quando ela tá voltando pra casa, por exemplo, e ela escuta no fone de ouvido enquanto pedala, né, anda até aqui, eu acabo abrindo mão e deixando pra ela, mas durante o dia que eu sei que ela não tá usando porque ela tá no trabalho, eu uso, então a gente consegue compartilhar isso muito bem, e a mesma coisa o Netflix, a gente consegue compartilhar naquele combo família, então outras pessoas podem usar, se você quiser você pode até dividir a mensalidade com outras pessoas, e aí fica bem mais baratinho. E um lance também que a gente faz muito, vocês têm visto isso nos diários de reforma, é, ah, vocês tentam fazer tudo sozinhas, vocês estão pintando apartamentos sozinhas, a gente poderia ter pagado alguém pra vir pintar, a gente tinha esse dinheiro, sei lá, 600 reais pra alguém pintar esse apartamento inteiro, o teto, as paredes, tudo de branco, e a gente só chegar e entrar com os móveis. Sim, a gente poderia ter feito isso, mas a gente preferiu não, porque a gente sabe que é algo que a gente dá conta, a Bru já pintou várias vezes as coisinhas dela, ela sempre, né, teve esse viés mais manual, eu tô aprendendo aos poucos com ela, mas ela costura as próprias roupas, quando tem alguma coisa que deu errado com a minha roupa, ela consegue, sei lá, pregar um botão, fazer qualquer coisa, se algo estraga em casa, a gente corre pra internet pra descobrir, outro dia a geladeira começou a soltar água do nada, e a gente descobriu a porquê os pés não estavam nivelados. Provavelmente você nunca, nem deve saber o que eu tô falando, mas é porque a gente vai lá, pesquisa na internet, tenta entender tudo antes, tentar todas as possibilidades pra que aquilo volte a funcionar, antes de chamar alguém pra vir consertar, ou, sabe? Então, eu acho que parar de delegar tantas funções pra tantas pessoas, e você ficar gastando dinheiro com um eletricista, com um pintor, com um não sei o que, é muito melhor, e aí você vai fazendo tudo sozinha e economiza um dinheiro. A próxima coisa é que a gente não usa cartão de crédito, a gente tem um cartão de crédito, tem a faturinha dele lá, mas são pra coisas muito pontuais, uma passagem de avião, que é um pouco mais caro, ou então Uber, porque às vezes eu vou pra São Paulo, ou até aqui por dentro mesmo, a gente vai numa festa e quer beber e não quer dirigir, a gente tem pra esse tipo de coisa. Mas a gente sempre fica se policiando na fatura do cartão, nunca, 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 nunca parcele a fatura do cartão, porque os juros são absurdos, então, se você acha que você não tem maturidade suficiente, maturidade financeira, eu digo, pra ter um cartão de crédito, não tenha, seja, isso é a primeira coisa que você exclui, porque, como o nome já diz, é um crédito, não é um dinheiro, então é um negócio que tá lá, e você pega emprestado e vai te dar muitos juros, sabe? Então, pra mim, não faz nenhum sentido gastar tanto no cartão de crédito, tem gente que, sério, tem as contas de casa, mais a conta do cartão de crédito, que é, tipo assim, muito maior do que todas as contas juntas de casa, eu acho isso meio louco, então, cuidado com o cartão de crédito. Uma outra coisa que eu fiz agora, principalmente quando eu saí da minha antiga operadora, e tirei a TV a cabo, e a gente mudou de internet, buscou uma boa, mas ainda assim mais barata e tal, foi diminuir um pouco o plano do meu celular, eu sou uma pessoa que trabalha com internet, então eu preciso de bastante internet, e é legal ter internet no celular, né? Você aí deve saber que é um saco ficar procurando Wi-Fi em todos os cantos, mas mesmo assim, eu tentei diminuir um pouco do plano que eu pagava antes, eu pagava, tipo, quase o dobro do que eu pago hoje, e a Bru ainda também encontrou um plano que se encaixou pra ela e que fica muito mais barato, então pra nós duas, a internet nós duas, hoje em dia, é como se fosse a nossa internet pra uma pessoa na casa passada, no apartamento passado. E a minha dica é, de novo, você vai perder um tempo pesquisando entre as operadoras, é um saco ficar ligando ou indo até a loja, mas vale a pena, você vai economizar. As outras duas coisas que eu não consumo, não compro mais, é roupa. E sério, é mesmo? É roupa? Não, a gente não compra roupa. Eu lembro que antes do meu intercâmbio, e isso eu já comentei em alguns vídeos, todo mês eu tinha um carnê na Rene, na Riachuelo, e era uma coisa tipo, sei lá, mensalidade de 100 reais, sabe? Mensalidade até, porque já era algo tão comum na minha vida que já era uma mensalidade. E depois que eu voltei, eu vi que, cara, é muito melhor gastar a sua grana viajando do que comprando, então desde aquela época, até antes do intercâmbio, eu cancelei tudo antes de ir, pra não ficar nenhuma pendência e tal, paguei todas as coisas que eu tinha, e então a gente realmente não compra mais roupa, a gente compra quando a gente precisa. A última compra que a gente fez grande foi na Europa, que a gente tinha tudo listado, e foi muito mais barato do que se tivesse comprado as coisas aqui. Tem um vídeo de compras, eu vou deixar aqui linkado, e foram coisas realmente que a gente tava precisando, tipo uma calça jeans, sei lá, peças muito básicas que a gente consegue combinar com outras coisas. Então, por mais que a gente goste de, né, se vestir bem e tal, a gente tenta ter sempre as roupas no guarda-roupa que combinem entre si, pra que a gente não precise ficar comprando roupa e roupa e roupa o tempo todo. E uma outra coisa também, que eu já falei aqui no canal, foi que eu não uso mais sutiã, não uso mesmo, tipo, em todos os dias da minha vida, antes eu até achava estranho não usar, assim, no começo que eu parei, mas agora já é algo que eu não sinto falta nenhuma, até pro pilates eu não uso. Então, sutiã é uma peça muito cara, né, eu lembro que pra comprar um sutiã eu tinha que, sei lá, ganhar de aniversário, porque é muito caro o sutiã, um sutiã bom, né. Então, é outra coisa que eu parei de comprar, e aí, consequentemente, não gasto mais com isso. E a última coisa é que a gente não paga manicure, tipo, não mesmo assim. De vez em quando eu dou uma ajeitada na minha unha, nem olhem muito de perto, a Bru sabe fazer a dela sozinha, e a gente realmente não paga manicure. Teve uma época da minha vida, lá nos meus 17 anos, que toda semana, toda sexta-feira, eu tinha o horário fechado com a minha manicure, que era embaixo do meu prédio que eu trabalhava, e toda sexta-feira, às 6 da tarde, eu ia fazer a bendita da minha unha. Às vezes não tinha, sério, o esmalte estava perfeito, eu fazia de novo. E eram, sei lá, 20 reais por semana, não sei quanto que tá agora, mas eu acho que era isso, assim. Então, pensa a grana que eu gastava com uma coisa tão... que pra mim não faz muito sentido, sabe? Pra você talvez faça, mas é o que eu digo, se isso faz tanto sentido, então você tem que rever as suas prioridades. Fazer as unhas agora não faz mais tanto sentido pra mim como fazia anos atrás. Então, tudo que eu falei agora, até agora, de coisas que eu não consumo, de repente, pra você, é algo que você precisa muito, que tá no topo das suas prioridades. Mas aí, não dá pra fazer tudo na vida. Eu trouxe aqui pro canal essas dicas, e mesmo pra compartilhar com vocês de coisas que eu não consumo mais, pra de repente você olhar as suas prioridades, ver todas essas coisas que eu não pago mais, ou pago mais barato, e ver o que você pode mudar pra conseguir economizar aí desse seu lado também. Se você quer viajar, se esse é o seu plano, fazer um intercâmbio, todas essas coisas têm investimento, e a maioria deles é bem alto, então a gente precisa se coçar pra fazer com que aquela grana que você recebe todos os meses se transforme em algo muito maior. E é o que eu sempre falo, se você tem grana pra guardar, tipo, 50 reais por mês, guarda, pode parecer bobo, sabe? Tipo, ah, eu não vou mais fazer unha em casa, não vou mais fazer unha na manicure, eu posso fazer a minha unha em casa, eu sei fazer. Beleza, é os 20 reais que você economiza toda semana. Mas uma hora, isso vai se transformar numa grana que você vai conseguir comprar a sua primeira passagem aérea, ou você vai conseguir comprar uma passagem de ônibus pra ir pra outro estado, visitar um amigo, sabe assim? Então, quando você vê que o seu cofrinho está aumentando, você pode apostar que você vai ficar mais feliz e vai ficar, não, isso tá dando certo mesmo, todo o esforço está sendo recompensado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se isso te inspirou de alguma forma, comenta aqui embaixo, também me conta o que você deixou de consumir, comprar e tal, pra conseguir viajar ou pra conseguir realizar algum sonho, seja ele qual for, me conta aqui que eu quero muito saber. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder nenhuma outra dica de viagem, dicas de finanças e vlogs de viagem que sempre aparecem por aqui. Me segue lá no Instagram porque eu tô lá todos os dias falando com vocês pelos stories. E é isso aí, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!